Uma carreta carregada com fardos de açúcar tombou nesta madrugada no quilômetro 48 da freeway em Glorinha. Nem me brinca comigo. De acordo com a polícia rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo que atravessou para o sentido oposto da rodovia onde acabou tombando. Ninguém se feriu, mas está uma meleca no chão. Uma faixa da rodovia está bloqueada para a retirada da carga e da carreta. Foi culpa tua, é isso, Teco? Eu estava junto, irmão. Estava eu e o Ramon, entendeu? A gente estava na pilota, entendeu? E aí nós estávamos ali, trocando uma ideia, papapum, o que é. Daqui a pouco o Ramon perdeu o controle. Aí nós capotamos, só que não aconteceu nada, entendeu? Aí eu e o Ramon olhamos para a sujeira e chamamos o macaco alemão. É mão no olho, mão na orelha e mão na boca, entendeu? Nem me viu, nem me ouviu, nem falei, entendeu? O bagulho é o seguinte, eu falei, ô Ramon, dá um time square aí que eu vou cair fora. Se deu, batou muito. Aí eu estava nervoso, meu irmão. Eu chamei o Fabrício. Aí eu e o Fabrício, o Demo caímos fora. O Fabrício, o cara pinejado, entendeu? Sim, entendi. E aí é o seguinte, eu falei, ô Ramon, dá um time square aí, dá um tempero. E os capim tudo ganhando. Ah, que o Teco vai evaporar do bagulho, entendeu? E aí eu fiz o cantonar, saí aqui na Gonal, entendeu? Nem fui pela estrada, já fui pelo meio do Matambre, caminhando. Já com o capim na mão. Vai, escapando das galhas, das paradas e cheguei aqui na rádio agora, em cima do laço alemão. Tu nem brinca comigo. Olha, cara, deu um cansaço. Dá um cansaço só de ouvir. E aí o cara já fica todo nervoso, porque ninguém sabe. E aí o policial, e aí, Tec, o que é? E aí eu... Ah, parece que tem uma bola de sinuca na garganta. É muito açúcar, é muito açúcar.